Música Nós vamos falar hoje de um assunto muito bacana, uma das abordagens do curso Poder da Ação será com relação a zona de conforto. Você já ouviu falar dessa expressão, né? Você já ouviu falar desse processo de zona de conforto e também muita gente falando que a gente tem que sair da zona de conforto, que a gente tem que sair dessa zona de conforto. Michele Fonde, me explique por favor. Tudo bom, Anderson? Bom dia, primeiro. Seja bem-vindo. Eu falei que era um revezamento de Michele? É, revezamento de Michele. Saiu Michele Machado, entrou Michele Fonde. Michele, essa zona de conforto que a gente ouve falar tanto, né? É realmente prejudicial? As pessoas precisam se libertar dela? Com certeza, Anderson. O que acontece hoje com a maioria das pessoas? Nós entramos numa vida rotineira, né? E nós nos apressionamos na zona de conforto. Por que zona de conforto? Porque é confortável. Mas é a zona de conforto, na verdade, que não vai fazer com que a gente não entre em ação e gera resultados positivos na nossa vida. Então, a partir do momento... Ou seja, vai nos impedir de promover essas mudanças que são necessárias. A partir do momento que eu me acomodo, eu começo a entrar num processo de estagnação e gerar resultados na minha vida. E o que é aliado à zona de conforto, né? Vamos ver os aliados, os sabotadores, na verdade, que nos mantêm na zona de conforto, né? Nos mantêm, né? Nos deixam presos lá. Pois é, são as historinhas que nós contamos todo dia pra gente. Que a gente se engana, né? Pois é, eu tenho que fazer atividade física, mas eu não posso levantar cedo porque tá chovendo, por causa disso. Ah, eu tenho que estudar, mas eu vou sair no final de semana, então minha prioridade é estar no final de semana e eu não tô investindo em capacitação. Olha a gente se sabotando aí, gente. Olha aí. Aí eu falo assim, eu quero procurar emprego, eu tô procurando emprego, mas eu não saio da minha casa, eu não entro em contato, eu não busco contato com pessoas, não vou em empresas, não me relaciono. Quer dizer, eu vivo contando historinha. Apesar de eu não estar trabalhando, eu estou na minha zona de conforto, sofrendo e contando historinha pra não estar fazendo as coisas que eu tô pensando em fazer, né? Agora, tem um outro lado dessa zona de conforto também, que é já mais uma questão de pressão social mesmo, né? Por exemplo, nós temos aí a rapaziada que às vezes não tá satisfeita com o seu emprego, com a sua colocação, mas guarda dentro de si ali aquela questão da responsabilidade de prover o lar, né? De sustentar. E aí a gente escuta muito isso, né? Não, não tô fazendo o que gosto, não tô fazendo o que eu queria, mas é o que dá pra sustentar a minha família, né? Essa zona de conforto é um pouco mais complicada, né? É, essa zona de conforto tá ligado à falta de visão de futuro. Sim. Por quê? Se eu tenho a minha família, eu tenho que projetar. Se meu filho vai pra uma faculdade, não é? Se eu vou dar suporte pra fazer uma viagem, pelo menos uma vez por ano, conhecer um lugar novo, diferente. Aí eu entendo que aquele trabalho não me leva àquilo, eu não sonho, eu fico parada ali numa zona de conforto. E entro numa auto-flagelação, né? E eu começo a fazer o quê? Não produzir? Não gerar resultado na minha empresa? Quer dizer, caso eu vá em outra empresa, pedir um emprego, preciso de uma orientação, eu não vou ter indicações suficientes, né? Pra estar entrando naquela empresa. Tudo porque eu tenho, eu sei que eu tenho a minha família e eu tenho que arcar com a responsabilidade, né? Mas se eu não faço uma projeção de futuro pra minha família, eu vou continuar naquela zona de conforto. E o pior, eu vou estar degrinindo a minha imagem como profissional. Sim, você vai estar impedindo esse crescimento, né? Porque eu posso estar prejudicando a empresa que eu tô, porque eu tô começando a falar mal da empresa, aí eu não uso a auto-responsabilidade pra gerar resultado na minha vida, boto a culpa no meu gestor, né? E digo que tá tudo ruim. Tá tudo muito ruim, a empresa não cuida de mim, essas coisas que a gente ouve falar, né? Aí eu chego em casa, conto essas historinhas todas pra minha esposa, né? Ou pro meu marido, que tá ruim, porque o trabalho tá ruim, porque eu não faço nada, mas eu não sou uma auto-responsabilidade de gerar mudança na minha vida, né? Você não percebe que aquela mudança parte de você, né? Aí quando eu penso assim, ah não, eu vou mudar de profissão, eu vou fazer uma faculdade nova, quer dizer, aí eu vou fazer uma faculdade nova, são cinco anos mais estudando. E aí minha zona de conforto me puxa pra trás, eu quero ir pra frente, por isso que o poder da santa vinda aqui pra Terezópolis pra mudar a tua vida que tá em casa. Exatamente, oferecer uma metodologia pra você fugir dessa zona. Agora existe uma outra zona de conforto, a gente já falou de vários prismas aqui, é claro, né? A nossa sociedade é complexa e portanto ela tem muitas possibilidades, que é a questão da crise em que nós estamos afundados hoje, né? A gente ouve falar muito aí que a crise é também uma oportunidade de crescimento, né? Esse mantra aí já tá espalhado, mas a crise também pode ser uma zona de conforto, né? Com certeza, a crise é uma zona de conforto, né? Porque eu tenho aquele salário que não tá entrando, mas eu não tô fazendo nada pra mover. Aí eu me sinto vítima, aí minha mãe vai me acolhe, meu marido vai me acolhe, todo mundo me acolhe. Então o ser humano, o cérebro, ele já tem por pré-disposição a querer ser acolhido. Sim. Aí eu entro numa zona de conforto porque é confortável ver as pessoas me amando e me se doando, né? Só que se eu entendo que existe hoje grandes oportunidades aparecendo aí no mercado, e eu não tô vendo porque eu tô focada no problema e não na solução. Como eu falei quando eu vi do fator de enriquecimento pra cá, né? Os países estão investindo forte no interior do estado, do país, entendeu? E nós estamos no interior. E o que que tá fazendo com que você que tá em casa não olhe pra outras oportunidades? E se mantenha na zona de conforto? Aí a gente entra num tema que também é abordado no nosso treinamento, que é o questionar-se, né? Por que que eu tô aqui inércia, não faço nada? Por que que eu não penso em progredir, em achar um caminho, uma direção nova? Por que que eu não entro na internet pra procurar quais são as profissões que estão no mercado, que estão alavancando, quais são as oportunidades de negócios que estão aparecendo? Aí eu não faço isso. Não tem jeito. Porque eu tô ouvindo o tempo todo essa crise, me coloco na minha zona de conforto, não faz o lugar, né? Essa coisa da mudança, né? Até das profissões, é importante que você tenha também em mente, primeiro, que daqui a alguns anos, as profissões mais lucrativas do planeta sequer existem hoje. Então, elas vão nascer ainda, essas profissões, né? E isso é comprovado, inclusive, cientificamente, a partir de estudos comportamentais e estudos de mercado de trabalho. Então, se você não tiver pronto a essas mudanças, você jamais vai ocupar uma dessas vagas que ainda vão ser criadas e ter a oportunidade de ser um sujeito bem remunerado. E também tem o outro lado dessa questão, que são profissões que sequer existem hoje, né? A gente estava conversando esses dias lá na faculdade de Direito, que algumas profissões que eram rentáveis, eram profissões de futuro há algum tempo atrás, hoje sequer existem. Então, você tem que estar preparado para essas mudanças, né? Se você ficar preso dentro da zona de conforto, como é que você vai conseguir estar preparado, né? É, e você bateu num assunto muito importante, né? Quantos adolescentes fizeram o Enem? Então, vamos para a segunda fase do Enem aí. Na semana que vem. Aí, qual é essa profissão que eles estão escolhendo? Se realmente é uma profissão que vai dar futuro. Será que é isso? Porque ela está em extinção. Isso aí é uma coisa que tem que ser estudada. Dentro do mercado novo, o coach vem alavancando muito por conta disso. De estar fazendo com que a pessoa se autoconheça, entenda quais são as habilidades dela, trabalhe as habilidades, as dificuldades dela para poder estar gerando resultado, e se direcione a uma profissão mais assertiva. Consiga fazer esse direcionamento de mercado, né? Que é uma coisa... E o grande barato, gente, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui hoje, é que o Poder da Ação te dá essas ferramentas, né? Ele instrumenta essas suas ações, não é isso, Michele? É mais ou menos isso, né? É isso mesmo. Esse livro, que eu trouxe todo mundo para ver, é a base do criamento do treinamento, desse curso que o Paulo Vieira desenvolveu. Ele é para fazer você sair da sua zona de conforto, entrar em ação, mudar os resultados que você tem na sua vida. Então, a gente está aqui junto, uma grande oportunidade para Teresópolis. É o primeiro curso que vai ter na região serrana, desse nível de profundidade, que é um curso de imersão, mas de mudança interior, para gerar resultado positivo no lado financeiro, profissional, familiar e pessoal, né? E da sociedade como um todo, né? Porque mudando o indivíduo, a gente muda também a sociedade, né? Não tem jeito. Então, eu quero estar te convidando para o dia 3 e 4 de fevereiro, estar com a gente no Intercity. Vão ser dois dias trabalhando intensamente a reconstrução do seu eu e desenvolvendo em você a capacidade de gerar resultados com a ação. Tem poder quem age, tem mais poder quem age certo, e mais poder ainda quem age certo e na hora certa, né? Na hora certa, né? Vem com a gente para a gente descobrir isso dentro de você. Tem que conhecer esses momentos diferentes, né? Exatamente. E a grande dica também é você dar uma olhada lá no Facebook, né? Entra no Facebook, Poder da Ação Teresópolis, né? Isso. A partir de dezembro, nós vamos estar toda semana efetuando palestra de introdução ao curso. Quem quiser estar indo para conhecer o que vai ser o curso. É uma preparação para o curso de fevereiro. E essas palestras vão ser gratuitas, então todo mundo pode estar indo, entrando em contato na página. A gente vai estar postando de dia direitinho. Poxa, Michelle, o que é esse curso? Você vai lá, a gente vai dar um tiro a gosto do que é o curso. Exatamente. Gratuitamente para você. Está aí a fanpage, é só seguir e se informar. Qualquer coisa, manda mensagem lá que eles respondem na hora. Michelle, obrigado de novo. Obrigado, Anderson. Semana que vem estamos de volta, né? Juntos sempre. Se Deus quiser, com mais dicas bacanas. Espero que você tenha gostado. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, está a coisa rápida. Daqui a pouco vamos falar de um evento que vai acontecer lá no Clube Comari. Muito legal, vai movimentar a nossa cidade aí na dimensão esportiva de um dos esportes mais praticados aí no brasileiro. Você vai conhecer daqui a pouco. Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.